E aí, gente, a pandemia 2020 trouxe grandes desafios para todos nós. Já o conhecido festival Meu Vizinho Pardini, que eu conheci pessoalmente, sobretudo eu que morei ali na Praça JK, idealizada pela árvore do nosso Rafael Araújo, por quatro anos ocupou espaços públicos aí com diversas atrações e foi fantástico. Ele agora tem um novo formato. A nova realidade despertou no Hermes Pardini o olhar mais atento aos maiores de 60 anos. É a minha geração, né? Daí uma pequena alteração no festival Meu Vizinho. É uma nova adaptação. Eu, literalmente, me sinto em casa. O evento traz o tema Viva Sua Idade em formato de lives. Serão quatro edições transmitidas no canal Hermes Pardini no YouTube. A primeira dela foi no Britânico Automóvel Clube, com a orquestra Anos Dourados. Inesquecível, né? Eu que faço parte dessa geração, foi um show, show de bola que embalou toda uma geração. Ah, que saudade, viu? O que é idade? É um número que marca o tempo que vivemos? Mas quem disse que tempo é jeito de medir a vida? A idade é uma energia que transcende o tempo. Com a idade, fazemos do simples, simplicidade. Da paz, tranquilidade. De cada um, diversidade. Do coração, sensibilidade. Da alegria, vitalidade. Da presença, identidade. Do sorriso, felicidade. Do agora, oportunidade. Com a idade, entendemos que a vida é um presente. E envelhecer é ter a sorte de viver mais. Em todas as idades. Agora e sempre. Viva sua idade. O Hermes Pardini sempre gostou de cuidar das pessoas. Foi isso que a gente fez a vida inteira, a história inteira da empresa. A gente cuidou, a gente tratou bem, a gente acolheu. E desde 2015, a gente vem fazendo isso através de um programa especial chamado Meu Vizinho Pardim. Mais do que uma empresa perto da sua casa, onde você vai fazer os seus exames, a gente queria ser aquele vizinho muito bacana, aquele que você gosta de receber uma visita, ou que vai na casa dele com o dedo de prosa e se divertir bastante. E com essas visitas e com essas interações, a gente se apaixonou por um determinado público. É o público 60+. Quem é o público 60+. São aquelas pessoas que acumularam muitas primaveras e que tem muito a ensinar. Mas também tem muito a aprender cada dia e intensamente. Com isso, meu vizinho Pardini, ele muda de conformação. Ele agora, ele é meu vizinho Pardini. Viva a sua idade. Viva a sua idade significa que independente da sua idade cronológica, cada dia é importante. Cada momento pode ser alegre. E o Pardini está disposto a mostrar essa alegria e compartilhar essa alegria com esse público. www.pardini.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL